Nos dias, aqueles bares que aportavam cá a esta cidade, a este Porto, havia lá um grupo musical. Como chamarijo, para dar alegria, era a coisa toda. Então, a espinha dorsal daquilo era a dona tututa. Se eu não ouvir falar de quando ela tocava no Café Royal, no Mendelto, eu fico até com ciúmes. A dona tututa é um exemplo único, singular, em Cabo Verde. A tututa é um dos elementos da construção desse pilar que sustenta a nossa cultura, a nossa música, a música cabo-verdeana. Ouvir uma senhora a tocar piano nessa altura, foi até agora a primeira cabo-verdeana a tocar piano daquela maneira, com o estilo dela. Mas se tivesse vencido esses preconceitos, estou convencido que ela hoje era uma autêntica cesárea do piano. Eu fazia assim, abria o piano, mas um bocadinho. Eu dizia, depois voltava e dizia para o público que não estava lá, que não estava lá. Estava, mas paga. O pai dizia, tu estás maluco ou o quê? E só estava a ser risco. Por isto mesmo, eu digo, graças a Deus, ainda tututa está vivo. E vou tirar o meu boné, dizer, viva tututa. Mas não, não tenho vontade. Se eu não tocar, olha, eu fico mal, até já senti febre. Não posso chegar atrasada. Não posso chegar uma vez. Você está, você está velhíssimo. Já não está. É sempre.